Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que vocês vão ver o vídeo, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, pra você que não me conhece ainda, meu nome é Andréia Pacheco, tá? Sinta-se à vontade aqui no canal, aqui eu dou diquinhas de reeducação alimentar, mostro as minhas orquídeas, mostro a minha vida, tá bom? Compartilho com vocês aí, o que eu estou fazendo por aqui, tá? Fiquem todos à vontade aqui na família Pacheco. Então, deixa aquele joinha, se inscreva se não for inscrito, pra vocês não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá? Então, vamos lá iniciar mais um vlog? Vamos? Ó, vem comigo! Então, amigos, eu vou fazer aqui o chazinho verde, tá? Que eu compro, coloco nesse pote, tá até acabando, tem que comprar mais. Eu comprei e deu pro mês. Então, aqui eu tenho a minha água, tá? Já tá quase fervendo, e eu coloco duas colheres. Aqui. Duas colheres bem generosas. Eu vou tampar, desligar o fogo, e tampar aqui e deixar, tá? Em infusão. Pra ele ser melhor, ficar mais medicinal ainda, tá? Que é muito bom pra ativar o metabolismo. Então, vou colocar aqui. Vai ficar aqui uns 5 minutinhos. Aí eu venho, colo, pra tomar. Já coei meu chá. Minha irmã me deu essa garrafa, só pra nem tomar chá. Aí eu tenho uma agora de café. E a outra de chá. Olha que chique. A amiga de vocês está cozinhando aqui um peito de frango, pra mim fazer uma salada, pra deixar a salada, a janta pronta, tá? Eu vou fazer a janta por uma semana. Só a janta. E o almoço eu faço fresquinho. A janta, como é mais complicado pra mim aqui, que eu tenho que fazer duas comidas, eu vou deixar a minha janta pronta, tá? Proteína, tudo. Porque eu não como carboidratos à noite. Poda da graminha. Agora é rastelar, né amor? Rastelar é eu, amor? Não, você conhece. Ó, meu amor falou que é eu. Então, gente, hoje é dia da poda. Aí, depois eu vou dar uma organizada nessas plantas aqui. Pediram pra mostrar as suculentas, o quintal, um amiguinho aí no canal. Tá? E eu vou mostrar depois pra vocês, tá bom? Então, vamos seguir aqui os trabalhos. E a gente comprou as frutas, tá? Da reeducação alimentar. Comprei carne pro mês. Comprei... O balde a gente já tinha comprado, né? Eu comprei bastante alho, porque... Há bastante cebola também, bastante verduras. Vou mostrar pra vocês, peraí. Tô dentro da geladeira. Olha, eu comprei bastante coisa mesmo pra reeducação alimentar. Ó, bastante brócolis que eu vou fazer. E couve-flor, tá bom? Aqui, meus amigos, eu tenho as minhas marmitas, né? Já prontas pra janta. Aqui tem... Abacaxi a gente comprou, já tem as coisas picadas. Aqui é carne temperada. É... Tem tomate aqui ainda, porque ainda tem muito ali. Molho, as tapiocas, né? Comprei morango. E lá embaixo, as folhas. Tá? E minha aguinha com gás. Que agora eu vou tomar. Esse aqui é o ovos caipira. Tem que olhar esse tomate aqui, né? Ainda tá novinha ainda. O que eu quero mostrar pra vocês? Ó. Que lindinho. Vocês lembram? Da grande família? Ó. A minha irmã trouxe pra mim. A minha irmã, gente, não existe. Ela não existe. Olha. Isso aqui... Ela custou 11 reais, ó. É... Ou colocar suco ou água, tá? Você faz o suco. Coloca. Você já viu da grande família? Aí aqui, ó. Saleiro. E aqui o paliteiro. Eu vou lavá-los. E vou colocar aqui o palito e o sal aqui, tá? E aqui... É... A suqueira. Fazer um suquinho, pôr na mesa, é só colocar. É lindinho, né, gente? Tadinha da minha irmã. Sempre me agradando. E aí, Carmo, você é rápido? Meu Deus do céu. Olha aqui, tanto que esse homem é rápido. Santo Deus, eu tô passada. Então, amigas, eu vou mostrar pra vocês, porque teve uma inscrita aí do canal, uma querida que pediu pra mostrar as suculentas mais devagar, tá? Aquela foi que eu mostrei muito rápido. Às vezes ela chegou agora. Gente, as minhas suculentas estão aqui, ó. Olha, eu tenho essa lindona aqui. Tem essas aqui, tá? Não estão muito lindas, não. Eu não tenho muitas, tá? Eu tenho mais a orquídea. Eu cultivo mais a orquídea. Não, eu vou deixar pra mostrar pra vocês tudo quando tiver terminado. Porque senão fica bonitinho. Aí eu vou lá no orquidário mostrar pra você, tá, queridas? Fores. Eu comprei a tinta pra pintar meus artesanatos. Olha, a folha, eu já passei toda a tinta aqui de branco. E já pintei essa folha aqui. Só falta o verniz, tá? Tô aqui, gente, pintando. Um monte de vasilha ali pra lavar, mas eu vou pintar minhas coisas. Eu comprei tinta e pincéis. Então, eu vou pintar. Quando tiver pronto, tudo prontinho, eu vou mostrar pra vocês. Amigos, olha o meu sapinho depois de pintado, gente. Olha que gracinha, tem chapéuzinho. Bonitinho, né? Ah, eu tô apaixonada. Eu passei verniz. Ficou muito lindo. Essas aqui são as folhas, né, que eu fiz. É o trio. Três folhas pra colocar na parede. Esse aqui é o meu bloco, né, que eu pintei. Aí eu vou plantar suculentas. Vou fazer uns cinco blocos desses. Vou fazer uma cidadezinha de pedra que eu vi lá no canal da Sônia Marques. Essa aqui é uma galinha que eu fiz. A joaninha. Eu fiz três joaninhas. Ai, gente, eu fui com o Ricardo. Ele foi consultar. Aí eu fui com o Ricardo. E eu vou lavar, guardar essas vasilhas. E lavar mais essas pra você começar a fazer o almoço. Hoje eu tenho que lavar a casa, fazer muita coisa. Perfeito, tudo organizadinho. Porque amanhã eu vou sair sábado cedo com a minha prima. Eu falei pra vocês, ela é candidata a vereadora. Eu vou andar com ela aí, né? Uma pessoa muito boa. Merece o voto da gente, a confiança. Trabalha na área da saúde há muitos anos. Então, ajuda muita gente. Então, eu vou dar uma volta com ela. A gente vai fazer umas visitas aí. Bastante visitas. Até porque as eleições estão chegando. Então, tá, meus amores. Eu vou fazer almoço ali. Depois eu mostro pra vocês o meu almoço, tá bom? Que sítio mostrou pra vocês. Eu já almocei. Aqui tem um feijãozinho. Esse aqui é pro Ricardo. Tinha arroz, já esquentei. E aqui tá cozinhando uma costela. E a salada, tá? Só que eu já almocei. Eu almocei saladinha. Salada, ovos. Viu? Esqueci de mostrar. Vai chegar a horinha. Aí a comida, o Matheus ainda tá dormindo. Eu vou dar uma lavada nessa casa. E vou mostrar o quintal aqui pra vocês, nesse vlog. Mas ainda falta catar os lixinhos, tá? Mas tem umas pessoas que estão querendo ver as fuculentas. Então, eu vou mostrar aqui. O sol tá quente, mas eu vou mostrar. Se não, o vlog vai ficar muito grande. Aí, segunda-feira, eu volto a mostrar pra vocês. Eu tenho saia. Amanhã, amanhã, eu vou ficar o dia inteiro fora. Então, olha. Aqui, ó. Tá suculentas. Né? Igual eu comecei a mostrar pra vocês. Olha aqui. Que linda que está. A floração. A cor, né? A tonalidade dela. Olha. Ó. Muito linda. Olha o carrinho de mão também. Tá lindo. As suculentas. Olha, tem que catar os lixos. Aqui tem mais essa. Aqui tem a minha cadeira, né? Que eu pintei. Tá linda também. Aqui tem minha figueira, gente. Que já tá cheia de figuinhos. E a figueira está linda. Vou tentar mostrar devagar pra vocês, tá? Ali é onde eu vou colocar bastante suculentas também. Aí aqui é o meu pé de limão, que eu sou apaixonada. Peguei algumas orquídeas aqui. Já pegou, ó. Tá? E aqui eu vou encher de vasos. Daqueles que eu tô fazendo. Eu coloquei essa samamba. Gente, não repara bagunça que eu ainda tô organizando. Orquídeas. Meu pezinho de manga. Que tá cheio de florzinhas. Aqui também eu tenho um pé de coco. Até caiu um coco ali. Depois eu vou pegar. Aqui meu pé de goiaba. Que tá já também dando goiabinhas. Goiaba tailandesa. A minha hortinha orgânica. Couve de ló. Já tá até dando de lózinho, gente. Ó. Já vamos colher de ló, gente. Olha aqui. Quem planta, colhe, né? Então aqui é minha horta orgânica. Olha aqui, ó. Olha só. Aí aqui eu tenho esse pé de coqueira. Lá é meu orquidade, gente. A piscininha tem que limpar, viu? Choveu aqui. Então eu tenho que dar uma limpada. Aqui é meu pé de pimenta, gente. Que eu semeei aqui, ó. É dedo de moça. Olha quantas pimentinhas já vão dar. Aqui tem orquídea misturada. Aqui tem mais suculentas. Tem orquídeas pregadas. As suculentas aqui estão lindas. O pé de acerola também tá carregadinho. Aqui tem a piscininha dos meninos. Pezinhos de rosa, tudo. Eu coloquei aquela bonequinha ali. Aí aqui, gente, ó. Mostrando assim rápido pra vocês. Porque pediu pra mostrar o quintal. Vai ser inscritos novos, tá? Aqui eu coloquei a do meu rabo de macaco. Que eu ganhei da minha amiga. Inscrita do canal. Ela veio me conhecer e trouxe o rabo de macaco pra mim. Aqui eu tenho essa mesinha com essas suculentinhas. Mais suculentas. Meu pé de uva. Vou mostrar rápido, gente. Depois eu faço um vídeo detalhado. Quando eu tiver decorado aqui de novo, tá? Aqui eu tenho as orquídeas. Aqui eu quero dar uma arrumada. Aqui, gente, ó. É as minhas orquídeas. Onde ficam as minhas lindezas. Que estão lindas, por sinal, tá? Lindas, verdinhas. Estão apaixonantes. Minhas orquídeas mudou muito, 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 muito mesmo. Só brotando e florindo. Olha que linda. Essa aqui ainda tá florida. Essa aqui tá soltando duas flores. A coisa mais linda. Olha tanto que essa aqui tá bonita também, gente. Linda, né? Aí eu pintei essa cadeira. Então eu vou plantar as culentas nela. Olha, as orquídeas estão tudo com brotação nova. Gente, as minhas orquídeas estão perfeitas. Mudou muito, muito, muito mesmo. Então aqui fica as minhas lindezas. Apaixonada nelas. Tá? Então eu vou mostrando rapidão. Porque a moça pediu pra mostrar. Olha quantas raízes novas tá saindo. Então elas estão muito lindas. As cartacétricas. Está tudo muito lindo, gente. Tudo brotando. Olha, cada desbroto. Tá? Depois eu vou mostrar pra vocês com mais tempo. Viu? Então o meu quintal é esse aqui. Perguntaram se eu moro na roça. Não, gente. Aqui é, ó. Lá é uma casa. Aqui tem um lote baldio. Tá? Aqui é o meu quintal. O meu paraíso. Porque eu gosto muito, muito, muito mesmo, gente. De mexer com planta. Então é isso aí. Então aqui tem, né? Ainda tem que catar os lixos. Aqui eu tenho mais orquídeas aqui. Eu fiz um mini orquidário. Tem mais umas orquídeas aqui. Agora vamos. Tem samambaias. Duas samambaias. Fogão com aipira. E aqui as minhas outras orquídeas. Tá? Então eu mostrei rapidinho. Só pra... Aqui tem uns cátodos. Só pra vocês verem mesmo. Tá bom? Bom, meus amigos. Tá aí, amiga. Prometi pra você que eu ia mostrar as suculeiras. Mostrar o quintal. Você chegou agora. Espero que você fique. Deixa aí o joinha. Um beijo pra todas vocês aqui do canal. Muito obrigada pela audiência aqui com a família Pacheco. Tá? Então eu vou preparar pra dar uma limpada nessa casa. E mais tarde o Ricardo vai catar ali aqueles lixinhos. Jogar fora, né? E eu vou aguar minhas plantas. E hoje eu vou adubá-las mais tarde, tá? Provavelmente eu faço um vídeo pra vocês. Mostrando a adubação de novo. Tá bom? E mostrando como elas estão. Você adaptando. Eu vou fazer um vídeo próprio pras orquídeas. Que vocês estão com saudade também. Então tá bom, amores. Ó, beijam o coração de todos vocês. Um ótimo fim de semana. Fiquem todos com Deus. E me aguarde na segunda-feira, tá bom? Combinado? Tchau, lindos.